6 e 18 voltamos ao vivo no 6 horas notícias aqui pela sua TV em tempo e olha só um homem de 58 anos foi assassinado dentro de casa lá na zona leste da capital o assassino chegou a pedir um copo de água da vítima antes de matá-la olha que absurdo vamos ver na reportagem o choro é de uma filha que perdeu o pai de uma forma violenta o corpo era removido no necrotério do hospital Platão Araújo o crime foi nesta rua do São José 3 na zona leste de Manaus o criminoso chegou aqui pela rua 5 e se aproximou dessa janela que é da casa onde a vítima estava no momento a esposa dela estava costurando e ele disse que tinha uma roupa para conserto começou a dialogar com essa senhora e pediu um copo de água ela por sua vez solicitou que o marido fosse pegar o copo de água para esse rapaz só que na hora em que ele apareceu aqui no campo de visão desse rapaz ele começou a atirar diversas vezes aqui mesmo pela grade o homem foi baleado diversas vezes Eliseu Martins da Cunha tinha 58 anos ele ainda se arrastou pela casa para tentar fugir dos disparos o rastro de sangue ficou pelos corredores da casa a vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital onde não resistiu familiares não souberam dizer a possível motivação do crime a fuga do assassino foi registrada por câmeras de segurança de casas próximas elas podem ajudar na investigação por enquanto a polícia não tem pista do suspeito isso é muito comum as pessoas muita gente chega na porta das casas para pedir um copo d'água para pedir um dinheiro para pedir uma ajuda né e aí você vai com a maior boa vontade do mundo muitas vezes abre a porta da sua casa para atender um cidadão desse querendo ajudar e olha o que o cidadão faz né a senhora trabalhando lá fazendo a costura o senhor em casa dentro de casa morreu de graça minha gente que que é isso né foi buscar um copo d'água para esse bandido não é e aí que tirou a vida dele acabou com a vida dessa família então a gente ficou alerta aí para as pessoas em casa pessoas estranhas não atendam não não é má vontade não muitas vezes a gente quer ajudar aliás sempre a gente quer ajudar mas aí é perigoso a gente na testa não tem escrito quem é bandido e quem é um cidadão de bem então quando pedirem um copo d'água quando pedirem dinheiro se afaste diga que não tem deixa seguir o rumo porque muitas vezes é uma pessoa de bem sim mas muitas vezes é um bandido que pode tirar a sua vida acabar com a sua vida e acabar com a vida da sua família fica aí a dica então pegar o ônibus que faz rota lá para as fábricas do distrito industrial de Manaus tem sido um desafio diário para os trabalhadores né coitados que acordam aí de madrugada como a gente aí é que só esse ano mais de 100 assaltos foram registrados nesse tipo de transporte aqui na capital nessa segunda-feira representantes aí da categoria fizeram uma manifestação aí cansados de tantos assaltos para cobrar segurança com medo e com a certeza de que serão assaltados é assim que os motoristas dos ônibus especiais saem para trabalhar tem trabalhadores que o sindicato já está contratando um psicólogo para conversar com os motoristas que já foram assaltados mais de cinco vezes integrantes da categoria realizaram hoje uma manifestação para pedir a atenção das autoridades policiais e melhorar o patrulhamento neste horário na cidade é exatamente nesse trecho aqui da rua Palmeira do Miriti onde acontecem a maioria dos assaltos isso porque o quebra-mola obriga os motoristas a reduzirem a velocidade facilitando assim a ação dos bandidos ao longo da rua existem quatro quebra-molas como medida para ajudar nesta situação a secretaria de infraestrutura no município começou a tirá-los mas com isso vem outros problemas se for no caso de tirar os quebra-mola eu preferia que tirasse os bandidos da rua nossa equipe falou com o comandante de policiamento da área e segundo ele ações de patrulhamento são realizadas para inibir a ação dos criminosos saturando diuturnamente no período da madrugada os rodoviários das rotas do distrito nós estamos fazendo a ação rota segura só este ano mais de 100 assaltos a ônibus que transportam trabalhadores do primeiro turno do distrito industrial 2 foram registrados é um outro absurdo né o trabalhador sai da sua casa para ir para o distrito o motorista coitado sai ainda mais cedo para ir para o distrito eu pessoalmente já acompanhei muito aí reportagens como essa né com os mesmos as mesmas pessoas os mesmos motoristas os mesmos trabalhadores reclamando de assaltos nas rotas isso não é de hoje não minha gente você sai de casa para trabalhar aí vem esses bandidos né esses vagabundos infelizmente entrar aí nos ônibus as pessoas indo para o trabalho e assaltar para levar celular para vender por uma merreca por droga né infelizmente muitas vezes drogados tiram a vida das pessoas que estão indo trabalhar e aí não conseguem voltar para casa não conseguem voltar para suas famílias né infelizmente esse caso já dura anos esses casos de assaltos em rotas de ônibus do distrito industrial aqui da nossa capital e a gente espera que dessa vez com mais uma manifestação desses trabalhadores haja um acordo aí se chegue a um consenso para que haja mais segurança dentro desses ônibus né não tem que falar com a polícia militar né tem que saber como é que isso pode ser resolvido é claro que não dá para ter um policial militar em cada em cada ônibus isso é impossível mas que se façam rondas aí no distrito nesses horários de rota nos horários em que os trabalhadores estão indo aí para o distrito industrial de Manaus muitos muitos assaltos inclusive ali naquela área da Torquato Tapajós agora a gente vai para uma outra notícia policial a polícia desarticulou um laboratório de drogas que funcionava em uma casa lá na zona centro-sul da capital olha gente entre os criminosos estavam foragido do CD PM2 que fugiu por um túnel no ano passado esse mesmo rapaz também é investigado por uma suposta participação no latrocínio de um estagiário do INPA lembra aquele estagiário do INPA que morreu lá na parada de ônibus André Araújo o crime ocorrido em julho do ano passado a reportagem do Valdir Adriano na chegada à delegacia muito tumulto as famílias dos presos queriam impedir o trabalho da imprensa e chegaram a entrar em confronto até com a polícia Wesley Silva Oliveira de 19, Everton de Souza Cruz de 23 e Jânio Silva Alves de 23 foram presos na rua Eduardo Ribeiro na Chapada, zona centro-sul da capital policiais militares da força tática chegaram até os três suspeitos depois de uma denúncia anônima ao chegar no local informado pelo denunciante encontraram um trio embalando drogas e lá dentro da casa também estavam duas armas de fogo além dos armamentos a polícia encontrou com os suspeitos várias porções de oxi, maconha e cocaína além de munições e balança de precisão entre os criminosos estava Everton que usava esta identidade falsa em 2016 teve uma fuga de 35 presos por um túnel onde esse indivíduo de nome Everton, onde foi identificado, estava entre os foragidos segundo a polícia, ele também é suspeito de participação no latrocínio do estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jabson Franco da Costa ocorrido em julho do ano passado o caso ainda está sob investigação o trio foi atuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, no caso de Everton ele vai ser o único que vai direto para a cadeia já que era foragido do sistema prisional e olha só essa história, gente um homem suspeito, pasmem, de estuprar a própria filha é isso mesmo que eu falei ele foi preso pela polícia militar durante o cumprimento de um mandado de busca a repórter Bárbara Mitoso é que tem os detalhes desse caso para a gente a polícia civil cumpriu o mandado de prisão em nome de um homem de 53 anos na zona leste da capital ele é suspeito de estuprar a filha de 30 anos, que possui deficiência intelectual a polícia acredita que o crime ocorria desde a morte da mãe em 2016 não se efetua uma prisão simplesmente com depoimentos, autos reconhecimentos etc existe todo um arcabouço de prova técnica para se comprovar isso que são exames de corpo de delito, exames psicológicos, assistenciais e etc as investigações começaram depois de denúncias anônimas o irmão da vítima de 17 anos também morava na casa mas segundo relatos, os estupros ocorriam sempre que o jovem estava na escola tem nem o que comentar num caso desse, porque esse homem é um monstro tomara que a justiça seja feita e que ele pague aí na penitenciária bota a Bárbara Mitoso ao vivo para mim aqui na tela dos 6 horas que ela vai trazer mais ocorrências policiais na sua primeira participação do dia bom dia Bárbara bom dia Mariana, bom dia para você que assiste os 6 horas notícias dessa terça-feira olha Mariana, eu inicio o nosso resumo de ocorrências com uma confusão que aconteceu em um abrigo de venezuelanos que fica no bairro Coroado, na zona leste da capital os policiais militares informaram que eles foram acionados para conter aí um venezuelano que estaria bêbado e agredindo sua esposa só que quando eles chegaram no local, a confusão já estava feita um grupo de venezuelanos, inclusive, atacou esses policiais acabou ferindo um desses policiais no rosto os vigilantes desse abrigo também foram agredidos um desses vigilantes ainda teve que efetuar um tiro de arma de fogo para poder tentar conter toda essa confusão nós vamos continuar apurando todo esse caso e trazendo aí mais informações durante os nossos telejornais, Mariana agora a gente vai para o bairro Colônia Santo Antônio onde câmeras de segurança acabaram flagrando um momento de um crime, um assalto no vídeo é possível ver que uma dupla em uma moto passa, verifica todo o local e em seguida volta e acaba assaltando dois amigos que estavam bebendo é possível ver, Mariana, que um deles, além de pegar os celulares das vítimas ele ainda pede para que as vítimas levantem as blusas para saber se tem alguma coisa escondida, algo de valor que ele ainda possa roubar e em seguida eles fogem sem serem identificados mas tem aí as imagens de câmeras de segurança para poder tentar identificar essas duas pessoas a polícia vai investigar para tentar prender esses assaltantes e agora, Mariana, a gente fala de uma denúncia uma mãe, ela denunciou uma baderna em uma escola na escola estadual Professor Otávio Mourão que fica no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital também tem um vídeo que mostra o momento em que alunos estão ali fazendo cenas obscenas em uma dança, dentro da sala de aula nós já entramos em contato, inclusive, com a Secretaria Estadual de Educação para poder ter uma posição, saber o que realmente aconteceu porque esses alunos estão fazendo essa festa, em vez de estar estudando enfim, a gente está aguardando aí uma posição também da Secretaria de Educação volto com você, Mariana Obrigada, Bárbara, daqui a pouco eu volto contigo com mais informação tem que chamar os pais desses alunos aí para informar que ao invés de estudando eles estão fazendo atos obscenos aí na escola para tomar uma providência que, como eu disse ontem a educação vem de dentro de casa a escola não é responsável por toda a educação dessas crianças não, viu? olha só, gente, eu vou passar o bloco agora com fotos, né, dos meus telespectadores muita gente mandando uma enxurrada de fotos de vários bairros de Manaus bota o WhatsApp 993276649 você manda a sua foto para a gente te conhecer mostrar o seu café da manhã mostrar de que bairro, de que município do interior você está falando mostra para mim aí, produção, quem é que está comigo nessa terça-feira como é que é o nome dela? a Anne do Nova Vitória que linda, Anne, um beijo para você obrigada pela companhia o Ramos do Alvorada o Alvorada está todo dia comigo ainda mostra o café da manhã porque ainda não tomei café, né e a churrasqueirinha lá atrás já aquecendo para o almoço mais tarde olha seu Ramos vou te contar, tem até abacatada, né obrigada, traz um pouquinho para a gente aqui no estúdio, viu? a Sara e o João do Centro o João me manda a foto todo dia eu quero conhecer o João, hein, produção manda o João vir aqui comigo para a gente tirar uma foto pessoalmente o Igor e o Daniel baixinho, tu está mandando o pessoal da Alvorada mandar a foto, né o nosso cinegrafista que mora na Alvorada todo dia o pessoal manda a foto lá da Alvorada para mim um beijo para vocês, gente obrigada eles me mandam todo dia os Zéus, né Ezequiel, Nathanael quem é o outro? Samuel e a Thalia de onde é? do Novo Milênio eita que a turminha reunida de manhã cedo já vai chegar na escola muito bem informado, né obrigada, gente Seu José lá do São Jorge querido bairro da Zona Oeste de Manaus Seu José manda todo dia fica ligadinho com a gente eu gosto assim do telespectador assíduo Seu Raimundo Ribeiro de onde ele é? lá da Cidade Nova nosso querido bairro da Zona Norte de Manaus que sorriso bonito primeira vez comigo, né? um beijo para você como é o nome dele? que sorriso lindo o André Eus Emanuel lá do Petrópolis que sorriso lindo, meu amor um beijo para você o André, ué? André, o Gabriel que lindinho lá no Santa Etelvina também na Zona Norte aqui da capital olha que bonitinho já todo durinho na cama, sentadinho assistindo aí o Seis Horas Notícias você continua participando com a gente o WhatsApp está na sua tela 993276649 é o número para você mandar sua foto comigo mostra o seu café da manhã aí que nem mostraram ali a abacatada, né? para me fazer aquela invejinha branca porque eu ainda não tomei café para a gente te conhecer saber quem é que está com a gente ligadinho aí todos os dias antes de ir para a escola antes de ir para o trabalho pessoal aí da região metropolitana muita gente no interior do estado também mandando eu vou esperar para te mostrar no próximo bloco agora são 6 horas e 34 eu vou com imagens ao vivo da avenida Torquato Tapajós motorista que passa por lá atenção olha aí como é que está a Torquato Tapajós nesse momento às 6h34 trânsito fluindo por enquanto, viu? porque a Torquato também não é fácil não muito trânsito por lá então quem ainda não saiu de casa a hora é essa não sai daí que a gente volta já